Pois, e agora vamos à música do Palco de Somos Portugal com a Helena Correia e José Malhoa. Música! Ai, esta enfermeira põe-me louco! O José só me caralim está-me sempre a pedir para eu me dir atenção Se há um dia que não ligo, aí ele liga-me aflito, vem salvar já o meu coração Mas que sorte que eu tenho, é tão doce a Helena, minha nova enfermeira Ela linda de morrer, só para eu a poder ver, finjo a vida inteira Esta enfermeira do amor é tal, tal, tal Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer Esta enfermeira do amor é tal, tal, tal Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer Esta enfermeira do amor é tal, tal, tal Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer Esta enfermeira do amor é tal, tal, tal Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer O Zé não vive sem mim, já me sempre a pedir para curar a sua dor Quando lhe dou o remédio, ele pede logo um beijo Só assim é que fica melhor Mas que sorte que eu tenho, é tão doce a Helena, minha nova enfermeira Ela linda de morrer, só para eu a poder ver, finjo a vida inteira Esta enfermeira do amor é tal, 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 tal Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer Esta enfermeira do amor é tal, 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 tal Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer Esta enfermeira do amor é tal, tal, tal Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer Esta enfermeira do amor é tal, tal, tal Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer Que chatice, pá Está-me sempre a ligar Esta enfermeira do amor é tal, 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 tal Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer Esta enfermeira do amor é tal, 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 tal Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer Esta enfermeira do amor é tal, 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 tal Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer Esta enfermeira do amor é tal, 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 tal Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer Esta enfermeira do amor é tal, tal, tal Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer Esta enfermeira do amor é tal, 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 tal Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer Esta enfermeira do amor é tal, 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 tal Esta enfermeira do amor é tal, 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 tal Ela não é enfermeira, mas é top, top, top Ódiga Jardim Tu queres?